O que está? O que está mais? Olha aí, o lúdolo dá nó. Sobre a planta a planta. Então comecei, tem mais uma planta. Já, se depois vamos na planta a planta? Não se quais até ele compreendo. Ah, mas... Chegando. Pegando a planta. Isso é um grande cachorro. Passa aí. Vai continuar? Vamos lá, vamos lá. Inscrova-se Tchau, tchau. Tchau. Tchau.